Você tem alguma estratégia de trading que você quer automatizar? Eu vou te mostrar como faz isso. Eu estou testando uma estratégia que eu estou desenvolvendo para depois pegar todos esses parâmetros, fazer uma análise e fazer uma automação para que eu não tenha que ficar operando manualmente esperando as entradas. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu estou fazendo isso. Então, fica até o final. Você vai gostar de ver isso daqui porque é uma novidade que pouca gente utiliza. Uma ferramenta sensacional que você, usando a sua estratégia, faz todos os testes, ajusta o que for necessário e parte para a automação. Vem comigo! Já tenho aqui, no outro monitor, o Forex Tester que eu estou utilizando para testar a minha estratégia. O que eu tenho? Gráfico aqui de 5 minutos, gráficos de 1 minuto. Deixa eu mudar o layout só para um gráfico e vamos analisar em mais detalhe. Eu tenho aqui várias entradas, vocês podem reparar, várias entradas. Então, por exemplo, peguei uma recente aqui, fiz uma venda aqui. Então, quando eu posiciono legal o mouse aqui, ele já me dá os valores. Então, eu consegui fazer, realmente foi um scalping, olha só. 64 pontos, deu 1 dólar 08. Uma entrada de quantos minutos que durou aqui? Pouquíssimo tempo, olha. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos. Foi uma entrada rápida. Daí, chegou aqui embaixo, também fiz uma compra. Olha lá, 1,20. Durou, olha. Quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5 minutinhos. Então, ele já me mostra aqui. Claro que a gente não acerta sempre. Olha só que interessante que eu estava fazendo as análises aqui. Cadê? Onde que está? Aqui, olha. Essa compra deu prejuízo. Embora tenha ido na direção, olha só. Como o volume do mercado foi pouco, que a gente tem uns candles bem pequenininhos, eu fechei porque eu percebi que poderia inverter, tanto que inverteu. Só que com a diferença do spread, olha só. Ficou negativo em 2 centavos de dólar. Então, tem que levar isso em consideração. O spread, a posição foi positiva? Foi. A entrada foi correta? Foi. Eu comprei, ele subiu. Mas ela deu prejuízo por quê? Porque não pagou. E detalhe, eu coloquei aqui no projeto, vou mostrar aqui para vocês. Quanto paga de comissão? Depende. No caso aqui, eu coloquei 5 dólares por lote. Depende da corretora. Às vezes é mais, às vezes é menos. Então, tudo isso é levado em consideração no momento que ele faz o cálculo do lucro. Se eu colocar aqui, por exemplo, para 15 minutos, a gente vê, olha só, quantas operações. É scalping mesmo. E o que tem de muito legal isso daqui, olha, análise aqui do projeto. Então, foi um dia e meio, 30 operações. Olha só que legal a estatística. Dois dias de operações. Eu acertei 24, errei 6. Acertei 10 consecutivas e errei 2 consecutivas. Fiz 22 negociações por dia, 30 no mês. Olha só. Lucro líquido de 9. Quanto tem o capital desse projeto aqui? Esse projeto tem 100 dólares de saldo inicial. E aí a gente olha aqui nas análises. Eu fiz 9 de lucro. Lucro bruto. Quanto eu perdi? Quanto o máximo de lote que eu utilizei? Todas as entradas foram 0,02. Fator de restauração. Número de vezes que o TP foi alterado. Nenhuma. Ou seja, eu não usei TP nem SL, stop loss. Eu tenho todas essas informações. Olha que interessante aqui também. Análise. Aí, aqui ele me dá uma análise mais completa. Olha só. O que tem de pontos fortes? Colocação apropriada de stop loss. Hum, eu não coloquei. Tamanho consistente, risco retorno, média, rebaixamento máximo. Olha só. O máximo foi 0,64. O que é isso? Foi o quanto que eu fiz uma operação, eu abri uma operação. E o mercado veio contra. Então, aqui me mostra que é uma operação saudável. Porque eu arrisquei pouco. Ou seja, o valor que eu fiquei negativo, o máximo foi 0,64. E o que está precisando melhorar aqui? Olha só. Lucro médio por operação versus custos de trading. Aquilo que eu mostrei ali. A operação foi certa. Mas o spread foi caro. A operação nos pagou. Análise de time frame. Operações sem stop loss. Sim, eu estou fazendo tudo na mão. Problemas com tempo de manutenção. Definir regras. Eu não tenho a regra. Eu estou fazendo o visual. Porque a partir disso, eu vou fazer uma automação. Operações de vingança. Tente evitar o revenge trading. Não sabia o que eu estava fazendo. Olha só. Ele analisou e viu. Negociar por impulso para recuperar. Limite diário de perdas. E aí, vamos ver aqui os gráficos. Olha só. 30 operações. 80% vencedora. Yeah. 20% negativo. Curtas e longas. Aqui, o que é curto e o que é longo. E o lucro? Nas curtas e nas longas. Atividade do símbolo. Foi só o EURUSD. Aí, aqui ele me mostra as negociações que a gente já viu. Máximo utilizado. Média de ganho e perda. Olha só. Muito legal. E aí, atividades por hora. O que eu vou fazer a partir disso? Eu vou criar uma automação. Eu não fiz ainda. Mas, com isso, eu vou criar uma automação baseada nesses resultados. Então, eu venho aqui. Estipulo as minhas condições. O que eu vou fazer. Quando acontecer isso ou aquilo. Então, eu ainda vou fazer isso daqui. E aí, depois eu faço isso num outro vídeo. Eu quero que você também tenha a oportunidade de aprimorar a sua estratégia de trading. Não importa se você é um trader iniciante ou já é um trader profissional. Então, testando as suas estratégias com o mercado real, você consegue ajustar nos pequenos detalhes e aumentar a sua lucratividade. Para isso, junto com a Forex Tester, eu consegui um desconto especial de 10%. Para isso, basta você usar o código RSS10 no momento que você for adquirir a sua licença. Você tem licença anual, licença vitalícia. É bem acessível. Utilize o código RSS10 no momento que você for fechar a compra. Clica no link que está aqui na descrição ou entre em contato comigo. Eu te ajudo em todo o processo. Não perca essa oportunidade. Esse desconto não vai durar muito tempo. É uma parceria que a gente fechou. Eu quero que você tenha essa oportunidade de melhorar a sua estratégia. Entre em contato comigo. Eu vou te dar todo o suporte necessário para começar a utilizar a ferramenta. Vem.